Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Impressão Minha e o vídeo de hoje é sobre um novo subsídio que está confundindo a cabeça das mamães que moram aqui no Japão. Neste vídeo eu vou esclarecer para vocês que tipo de ajuda que o governo está dando, que é para vocês não confundirem, principalmente sobre as mulheres que estão grávidas, mas que vão ter seus filhos em 2023. Haverá um aumento na ajuda do parto para quem tem este direito, mas também terá um vale para as mamães que tiverem os seus filhinhos a partir de 2023 e isso vale para o Japão todo. Então eu vou ler a notícia aqui para vocês, então vamos à notícia. O título diz 100 mil ienes por crianças é um cupom de nascimento a partir de janeiro de 2023, mas será que resolver a pobreza das famílias que criam filhos? Claro que resolver pobreza não vai resolver né gente, mas do jeito que as coisas estão, se uma mamãe ela além das ajudas que de repente ela possa vir a ter e ainda tiver esse cupom mesmo de 100 mil, é uma boa ajuda para o início aí da sua criação com o seu bebê. Então vou ler aqui para vocês, com uma nova medida de apoio à criação de filhos, o governo compilou cupons de nascimento em medidas econômicas abrangentes. Toda aquela linguagem formal né, mas eu vou falar resumidamente para vocês de forma bem clara. Então o primeiro-ministro Kishida anunciou que vai fornecer um apoio contínuo a famílias que criam filhos. Nesse artigo será explicado sobre esse pagamento que foi recém criado que se chama um fundo de reserva do parto pelo governo. Qual é o conteúdo do vale-parto e as as condições de pagamento? Aqui em cima diz cupom de nascimento e aqui embaixo já fala vale-parto. Por quê? Porque o Japão tem esse jeito mesmo, fala para o mesmo subsídio, tem vários títulos para o mesmo subsídio. Por isso que às vezes confunde os estrangeiros que moram aqui né. Então é um vale-parto que é no valor de 100 mil, que ele pode ser fornecido em dinheiro ou em forma de cupons. Que daí a mamãe ela vai receber esse cupom e daí ela vai ter que ir nas lojas específicas para poder gastar esse cupom. Os cupons maternidade serão fornecidos às famílias das mamães que engravidarem ou derem à luz depois de janeiro de 2023. O conteúdo do vale-parto, as condições que serão fornecidos, serão apresentados nesse quadro aqui, que fala como foi criado, o porquê da ajuda. E o valor, ó, o valor é de 100 mil ienes por criança e espera-se que seja pago em dinheiro ou em cupons. O objetivo é usar o cupom do nascimento de 100 mil ienes para ajudar. O que significa? Significa que a mulher que estiver grávida ou engravidar, ela vai ganhar 50 mil ienes, vai ter que notificar e depois vai ganhar mais 50 quando o bebê nascer. O limite de rendas para famílias elegíveis para esse benefício. Dependendo da prefeitura, aí vai ficar a critério da prefeitura, ele também pode pagar integralmente em dinheiro. Cupons de nascimento também poderão ser fornecidos a quem deu à luz de abril a dezembro de 2022. Então, se informe na sua prefeitura. Mas, no entanto, o valor do pagamento poderá ser ajustado para 50 mil ienes. É provável que, então, o pagamento seja menor. Se você teve bebê esse ano ou engravidou. Não, se você engravidou este ano, vai ter o neném ano que vem, né? Mas, se você teve bebê este ano, a partir de abril até dezembro, pode ser que você tenha direito a algum benefício. Então, veja na sua prefeitura. Aqui também explica que os produtos para o bebê estão muito em outras fraldas e tudo mais, né? Então, como as despesas aumentaram, o governo resolveu dar essa ajuda. Que essa tabela, esse gráfico 2, só vai falar apenas o quanto cada item de cada coisa. Tem até aula de música aqui. O quanto aumentou, né? De um determinado período para outro. Aí eles elaboraram uma tabela para justificar essa ajuda para as pessoas. Também, um dos motivos para que o governo está fazendo isso é para quem impeça o declínio de números de nascimentos. Então, eles querem dar um incentivo, né? Mesmo assim, as mamães japonesas reclamam que elas não conseguem. Elas até querem ter dois, três, quatro filhos, mas elas não conseguem criar. Porque as coisas estão muito caras e o governo precisa ajudar mais. Vem aqui a assinatura, né? De quem? As fontes e as assinaturas da notícia. Então, é basicamente isso, gente. Isso que eu queria elucidar aqui para vocês, que aquela ajuda do parto de 400, 420 mil ienes, que as mamães que têm direito, não é sobre isso. Vai ter um aumento, parece que de alguns ienes a mais, acho que 470, talvez, vai mudar de região em região. Tem vídeo no canal sobre isso aqui no canal, depois vocês dão uma olhadinha na minha playlist, mas essa ajuda é diferente, é um cupom do parto. Então, é 100 mil ienes, ou em cupom ou em dinheiro, que vai ser dado metade no momento que a mamãe engravidou e depois que ela tem o seu filhinho. Onde você deve procurar mais informações sobre tudo isso? Na sua prefeitura, porque lá elas vão decidir muitas coisas, né? Muitas coisas, né? Mas também vão decidir se vai ser em cupom ou se vai ser em dinheiro. Já avisaram aqui que tem prefeitura que prefere dar tudo mil em dinheiro. Então, procure na sua prefeitura. Aí, vou entrar no outro tópico aqui. Bonita foto, né, gente? Sobre subsídios. Só tem esse de 100 mil, só para a mamãe que está grávida? Não, gente. Está tendo um monte de benefícios. Procure na sua prefeitura se você se encaixa nesses benefícios. Quando eu posto sobre benefício, a maioria das pessoas acha ruim. Briga, diz que... E a gente que trabalha é que está pagando tudo isso, não sei o quê. Briga, briga, briga. Mas quando chega o papelzinho na porta da pessoa, a pessoa já aposta e diz Nossa, o que é esse papel e dinheiro? Não vai rasgar o papel, não vai rasgar o dinheiro e jogar fora, né? Quando chega na sua porta, você vai querer receber. Então, pensa bem, né? Antes de criticar, porque a informação está aí para ser passada. O governo japonês mesmo pede para quem tem um bom entendimento das notícias, para quem sabe nirungô, para quem se importa com a comunidade dessa forma, para repassar as notícias em português de uma maneira com que as pessoas... De uma maneira que a gente consiga saber comunicar com as pessoas. É por isso que eu gosto de passar a notícia à medida do meu possível para vocês. E tem outros benefícios? Tem, sim. 2 milhões que podem ser obtidas por pais com filhos em alunos que estão no ensino médio. Licença parental, licença paternal. Serão decididos os benefícios para a família com baixa renda. E outras medidas de apoio, mais benefícios. benefícios para quem é isento de imposto de residência. Seguro de dotação estudantil. Donas de casa encantadas, porque vão ganhar 10 quilos de arroz lá para a região de Osaka. Eu vi que também para a região de Tóquio parece que teve também essa doação de arroz. Então, vocês precisam ficar atentos no site da prefeitura de vocês, gente. Valor do abono revisado. Aumento significativo do subsídio fixo para partos e creches. Benefícios em Saitama. Então, várias regiões não benefícios. 20 mil ienes por pessoas para crianças com menores de 16 anos. Podemos usar um jardim de infância gratuitamente. Quem vai ensinar sobre isso, vai falar sobre isso. 20 mil ienes para as pessoas com apoio à criação de filhos. 30 mil ienes para apoio para os alunos. 10 mil ienes por pessoas para crianças de menor. Benefícios de abono familiar. Gente, aqui fala tudo por região. Fala as contramedidas. Então, se você for nos sites de notícia... Nossa, tem um monte, né? Um monte de benefícios que o governo está dando. Então, fique atento à sua caixinha de correio. Fique atento ao site da sua prefeitura. E também aqui o canal, né? Que eu vou estar sempre falando as notícias para vocês na medida do possível. Esse aqui eu quero mostrar para vocês sobre o que é. Esse é outro cupom. Esse cupom aqui fala que é um formulário de pagamento dos 100 mil ienes por pessoa. Então, pode ser que chegue na casa das mamães, já algo dizendo que a pessoa vai ganhar cupom ou então vai ganhar dinheiro dependendo da sua prefeitura. É a prefeitura onde você mora que vai dizer para você se o benefício será em cupom ou será em dinheiro. E virá um aviso. Então, fique atento à sua caixinha do correio. Fique atento aos sites de notícias também. E também aqui é o meu canal que à medida que as notícias forem chegando, eu também vou trazendo para vocês. Gente, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu peço que se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreva, ativa o sino e curta esse vídeo para me ajudar aqui na plataforma do YouTube. E eu aguardo vocês para o próximo vídeo.